Olá! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Estou aqui para mais uma guerra para ser travado com o meu parceiro aqui, Luiz Domingos Costa. Tudo bem? Tudo bom, Ale? Saudações a todos. É nós, vamos nessa. Nós estamos numa dupla, trinca de episódios com uma pegada mais histórica e mais puxada para conceitos de ciência política, que é um dos objetivos, uma das missões do Maldita Politicagem. A gente vai intercalar com outros de temas mais leves ou mais recentes, mas o fato é que a gente tem esse objetivo de fazer a divulgação científica de temas da ciência política, da sociologia, no Brasil. E é isso que a gente tem feito nesses episódios. Hoje nós começamos a discutir temas das eleições de 2022. Está só começando, ainda tem muitos olhos sobre isso, e nós vamos falar sobre a maldita, a famigerada, a odienta, polarização política. Então você já está falando que é maldita, já. Já, já. Não, a sensação é essa de todo mundo, né? Então vamos começar com essa sensação. Ela está presente nos veículos, todo mundo fala dessa tal polarização. A nossa sensação de vida é que isso acontece porque tem havido briga nos grupos de WhatsApp. A coisa acontece já há algum tempo, talvez pelo menos há quatro anos, né? E a gente precisa responder no episódio de hoje se isso de fato tem acontecido conforme os estudos da nossa área e qual o tipo dessa polarização, a extensão, a profundidade disso. Esse é o nosso objetivo hoje. Trazendo para o nosso contexto atual, polarização pode ser descrita como a raiva ou ignorar a existência da loja Havan, ou então a raiva contra o bonezinho do MST, que está presente em tudo. Pô, perfeito. De um ponto de vista, como a gente vai desenvolver, afetivo, é você rejeitar o estilo de vida do grupo rival que você não concorda. Então já vamos começar explicando basicamente isso e isso, rejeitar os valores, os estilos, a própria existência do outro, né? Então a gente vai seguir a estrutura de sempre, no primeiro bloco vamos trazer uma definição do que é essa polarização, quais são os mecanismos que regem esse processo. No segundo bloco trazemos um pouco desse conceito para narrar alguns conflitos do mundo político atual e no terceiro bloco, como é de costume, a gente tenta concretizar esse raciocínio na cabeça de vocês, na nossa cabeça também, com historinhas e com a resposta que o Luiz já deu. Eu vou guardar para o último bloco, pode ser assim? Beleza, fechou. Vamos nessa. Bom, a gente falou que a polarização é algo muito presente na imprensa brasileira, no debate político brasileiro, mas também é algo forte no mundo inteiro. Então é comum a gente observar o aumento da polarização nos Estados Unidos, é muito claro isso, né? Com o crescente afastamento entre republicanos e democratas, mas também na França, com o maior distanciamento entre os globalistas e os nativistas, que também podem ser nomeados de nacionalistas, então aqueles que são contra a integração da França na Europa, em contradição com aqueles que são a favor dessa integração, com aqueles que vão receber imigrantes. No Reino Unido, por sua vez, é uma disputa e uma oposição entre os instruídos, que normalmente se perfilam mais com o Partido Trabalhista, contra os ricaços que se perfilam mais junto ao Partido Conservador. Enfim, a polarização ocorre em muitos países e muitos dizem que é um fenômeno de escala mundial. Bom, a ideia de polarização, se eu bem entendo, é parte de um princípio que existem dois polos divergentes, mas o que seria necessariamente esse conceito aplicado ao mundo político? Como tudo nas nossas áreas, nas nossas disciplinas, existe uma penca de conceitos à disposição de quem for procurar. Eu vou utilizar a definição do Adam Gevors, que é muito recente. É um nome ruim, para quem está ouvindo, Adam Gevors, que escreve com P-R-Z-E-W. Ele é polonês, mas é radicado nos Estados Unidos, é um dos grandes nomes da ciência política ainda vírus. E para o Gevors, significa que quando as crenças de um grupo começam a ficar muito homogêneas e se afastar das crenças de outro grupo, que também começam a ficar homogêneas. Então, se você pensa em dois times de futebol, eles começam a ter jogadores muito parecidos, estilos de vida, tudo muito parecidos, e eles começam a jogar duas escolas completamente diferentes. Parece bem adequado para o caso brasileiro, né? Isso, mas tem mais. Para ele ainda, qual é o tipo de atitude que cada grupo tem com relação ao grupo oposto? Se essa atitude envolve rejeição, agressão, desconsideração na sua vida. Então, quanto maior o grau de polarização, maior a hostilidade de um grupo em relação ao outro grupo. Lembrando que esses grupos internamente são muito semelhantes, certo? Então, mas a ideia dos dois polos, né? A existência de dois polos, a gente fala muito isso hoje em dia, né? Você só ligar qualquer mídia social ou ligar a própria televisão que a gente vai ver a existência desses dois polos, no caso brasileiro, na narrativa, pelo menos, da mídia brasileira. Mas, cientificamente, a comprovação da existência desses dois polos não é tão simples, né? Não, Pipiana. No ponto de vista do Congresso, muitas pesquisas do Brasil e dos Estados Unidos nem sempre comprovam isso, né? Que os congressistas brasileiros, os representantes brasileiros se posicionam de forma tão coerente, enfim. E polarizado entre si. E polarizado. Então, existe... Níveis de polarização. Exatamente. Os atores se polarizam de formas, em lógicas, talvez diferentes, né? Vamos tentar acabar com esse mistério, essa confusão no segundo bloco. Continuem com a gente. É isso. Então, nós temos tipos de polarizações em graus diferentes, em atores diferentes, né? Como que a gente pode separar, delimitar esses tipos de polarização? Em primeiro, a polarização que normalmente aparece no vocabulário de todos nós, de todo mundo, é a polarização ideológica. Mas, como a expressão é utilizada, ela não se refere àquilo que significa de fato. Polarização ideológica é quando os eleitores, as elites, os governantes, passam a se distanciar em função de temas ideológicos propriamente ditos. Tipo, cada vez os liberais se tornam mais coelhos entre si, os socialistas ou socialdemocratas se tornam mais coelhos entre si e em opostos. Então, seria como se a gente tivesse uma população crescentemente entendendo de liberalismo, entendendo de socialismo. E isso pode acontecer, acontece em alguns casos, mas é diferente daquilo que a literatura chama de polarização afetiva. Que é quando se dá o afloramento de emoções negativas entre os grupos. Então, o grupo A começa a manifestar desprezo, desconfiança, aversão ao grupo B. E isso é o que a gente normalmente tem corretamente aquela política do nós contra eles, de torcida, do fla-flu. E normalmente essa política afetiva, ela tem ligação, uma pergunta na verdade, ela tem relação com um líder político. Ela tende a ser puxada pela atitude de certos líderes que incentivam, incensam, botam pilha nisso. Então, fala contra o grupo tal, contra os imigrantes, no caso do Trump. Então, ele está criando uma cisma, um racha entre os americanos nativos e os imigrantes. Ele está desenvolvendo isso, ajudando a desenvolver isso. Se eu bem entendi, seria uma polarização ideológica se a gente fosse falar do Bolsa Família, por exemplo, e o liberal se posicionasse, tivesse uma clareza de que ele não é a favor do Bolsa Família, porque o Bolsa Família não vai de acordo com o receituário de correção econômica que os liberais colocam, apoiam. E, por outro lado, o socialista apoiaria aquilo, porque aquilo tem a ver com a nivelação de classes sociais, etc. E não associada com as emoções ou com os vínculos pessoais afetivos com líderes políticos ou com a raiva contra o antagônico. Exato. É qualitativamente muito diferente, entende? Por exemplo, a gente brincou com o negócio da Havan no começo. Então, quando a pessoa para de comprar na Havan, isso não tem nenhuma relação com o liberalismo socialista. Isso tem a ver com afetos que eu tenho em relação ao dono da Havan, que tem a sua posição política, usa terno verde, usa a empresa como picadeiro. Isso tudo vai me transformar num indivíduo afastado, irritado com a Havan. Eu acho que é legal a gente ressaltar, ressaltar não, mas na verdade esclarecer que a palavra afeto na sociologia tem uma grande tradição já, né? Lá desde o Max Weber, que associa a dominação afetiva como esse tipo de vínculo emocional quase... Pouca racionalidade. Pouca racionalidade, pouca tradição também, né? Não é nenhum desses outros tipos. Onde o indivíduo segue alguém que ele acredita, que ele se identifica com a sua história, etc. Como a pessoa correta para ser seguida, como presidente, etc. Isso. Existe uma outra complicação, para a gente explorar bem profundo mesmo o assunto, que são a origem da polarização. Se ela se dá porque, como você disse, um líder bota a pilha, ou também é possível que as polarizações, dependendo do país, surjam por conta do reforço de identidades coletivas pré-existentes, como por exemplo os negros, os imigrantes, as minorias de qualquer tipo, né? É possível que identidades prévias sejam o ponto de partida da polarização ou sejam também mobilizadas por líderes para criar polarização. Então a polarização, se a gente pensar, ela tem uma dupla flecha, uma flecha de duas direções, que parte das elites de cima e também pode partir de baixo, da sociedade. Sabe o que eu pensei, se você me dá licença aqui para fazer um parênteses um pouco sem sentido? Alavantei, alavantei. Pensando no nível só social, não linkando completamente com o nível político, existe hoje em dia uma conversa, uma discussão muito vigente nas rodas de amigos, que é a relação que a pessoa tem com ídolos musicais, por exemplo. Ou ídolos do futebol, ídolos no geral, né? As pessoas estão começando a levantar discussões afetivas, nesse caso afetivas com a biografia, afetivas com a posição política dos indivíduos e colocando à frente da contribuição artística, contribuição esportiva que eles têm, né? Certo, certo. Aquele jogador do que era do Palmeiras e agora está no Fluminense? Felipe Melo. Felipe Melo, pois é. Tem um cara clássico disso, né? Felipe Melo, politicamente bastante incisivo, né? Sim. Se tornou uma bandeira disso realmente. O Eric Clapton também é outro exemplo que tenha entrado à tona, né? O Eric Clapton foi um crítico das vacinas e muitos fãs do Eric Clapton não eram a favor desse posicionamento político, enfim. Dá um tempo, fica sem escutar o Eric Clapton e tal, né? É. Então, esse é o tipo de polarização afetiva, entende? O tipo de polarização afetiva. As celebridades são muito motores disso, conforme a literatura. Elas ajudam muito nisso. Isso tudo tem a ver com a nossa era, com a força da internet, mas também com o rompimento de certo consenso social que é trazido pelos líderes populistas. E você acha, eu já dei a minha posição no começo, você acha que esse conceito, baseado na afetividade, né? De polarização afetiva, ele é adequado para falar hoje, para contar e analisar a política e sociedade brasileira? Totalmente adequada para o Brasil. Por quê? O número de pessoas contrárias ao aborto ou favoráveis ao posse de armas no Brasil não mudou tanto quanto tem aumentado o afastamento e o acirramento do ódio entre, por exemplo, bolsonaristas e não-bolsonaristas. A rejeição ao bolsonarismo e a adesão orgânica ao Bolsonaro são muito mais pronunciados do que os temas ideológicos que, de vez em quando, o Bolsonaro pinça para poder ativar esses seus seguidores. Então ele pinça esses temas, que são ideológicos, mas mais para animar o pessoal, sua base, e para criar convulsão na internet, do que propriamente para educar, do ponto de vista dessa ideologia, para doutrinar. Ele não está fazendo isso, ele está criando afetos, afetos positivos entre os seus e negativos entre os seus opositores, ao invés de estar, por exemplo, explicando as virtudes, por exemplo, do combate ao aborto ou a defesa da posse de arma. Não é isso que se faz. Então, por isso que é muito mais uma polarização de tipo afetiva do que de tipo ideológico. Então, para fechar o raciocínio, não é possível tentar esboçar aqui um resumo disso, dizendo que talvez as posições das pessoas não se alteraram tanto. O que alterou é a força que ela segura a bandeira. Perfeito. Nesse caso, não uma bandeira de um partido ou de uma ideologia, mas uma bandeira do líder. Uma bandeira afetiva do líder. Pro e anti-líder, seria isso. Por isso, no Brasil, isso que a gente chamou do título do episódio A Polarização dos Afetos, ela é cada vez mais o nós contra eles, definidos de modo relacional e contraposto, e não substantivamente ideológico, entende? Então, com isso, a gente pode fechar o bloco, Luiz? Bom, vamos que vamos fechar. Então, beleza. Continue com a gente, pessoal. Depois dessa longa explicação da diferença entre polarização ideológica e afetiva, cabe a pergunta final. A polarização, Flessandro, é bendita ou maldita? Eu acho maldita. Primeiro, no ponto de vista pessoal, que é terrível essa sensação de que, quando você vai conversar com uma pessoa nova, que você está conhecendo, e você não sabe em que time ela joga, você fica naquele, mais ou menos, será que eu posso falar isso aqui? Será que eu posso falar isso aqui? E, na verdade, pensando friamente, tirando as posições políticas de lado, eu acho uma coisa terrível. A sociedade está dividida da forma que está, no caso brasileiro, apesar de saber da necessidade desses debates políticos, mas é, no ponto de vista das relações sociais que nós estabelecemos no cotidiano, é horrível ter a existência, realmente, de um flaflu muito mais tenso do que times de futebol. Então, no cotidiano, dentro da família, na mesa da família, na mesa do trabalho, enfim. E eu acho, então, maldito, no ponto de vista bastante egoísta. Você me fez lembrar de uma expressão da sociologia dos anos 60, 50, que é o esgarçamento do tecido social. Uma expressão muito louca, né? O tecido social está se rasgando com essa polarização. Seria mais ou menos isso, né? Nos Estados Unidos, rapaz, só um parênteses, existem escolhas de bairros conforme a inclinação ideológica predominante no bairro. Significa que, se você é de um flanco, de um time, e você não quer morar perto das pessoas que estão no outro time, você começa a ter uma compartimentalização das posições e o não frequentar o espaço do outro grupo. E sabe outra coisa que eu pensei também? Por outro lado, se a gente para para analisar friamente, a ausência da polarização, né? O que seria uma sociedade de conformidade total, também seria problemática. Conformidade seria um mundo também de não politização, ou seja, um mundo perfeito para um ditador militar, por exemplo. É, isso. É isso que eles querem acabar, né? Os autoritários querem acabar com qualquer tipo de diferença de opinião. E você? O que você me disse? Bom, eu acho que a polarização, quando ela é ideológica, por exemplo, você aumenta a sua crença numa determinada plataforma, dessas que existem aos crescentes recentemente, pelo ambientalismo e tal, ela é até positiva, porque você aumenta o engajamento político, você aumenta o grau de informação do engajado sobre aquele tema. Isso é positivo, ainda que se você levar aos extremos, provavelmente pode ser negativo também. Agora, não tem como ver nada positivo na tal da polarização afetiva, porque ela faz com que os indivíduos fiquem cada vez mais cegos em relação à verdade, seguindo a opinião do líder. Eu fico pensando no caso daquela greve, na crise que teve quando o Bolsonaro queria partir para cima, com os seus seguidores do Supremo, a posição dos caminhoneiros. Quando o Bolsonaro estava, de fato, como a imprensa noticia e a gente acabou analisando, ele estava, de fato, com uma disposição muito crítica, aguda, de ataque do STF. Aí ele recuou, porque o Congresso ameaçou começar a mexer os pauzinhos do impeachment, ele recorreu ao Temer. Um dos seus grupos seguidores, os caminhoneiros, que têm uma clara manifestação de polarização afetiva pró-Bolsonaro, eles ficaram um tilt, eles deram um piripaque. Eles falaram, pô, a gente cego não cego mais ao Bolsonaro. E passou, depois de uma crise muito curta de três dias, eles voltaram a ceguir o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro está certo. Então, a instabilidade promovida pelas manifestações dos líderes, especialmente os líderes populistas, como é o caso do Bolsonaro, que a gente analisou no episódio 01, cria uma atitude de instabilidade no seu público e, portanto, de perda de referenciais políticos, ideológicos, para a sociedade. Isso aí já serve de historinha ou você tem outra historinha? Não, a minha história é o seguinte, a minha história é o seguinte. Tem outra? Não, acaba lá. Eu tenho uns amigos de infância, lá de Querença. A Querença que é um centro filosófico do... Filosófico Intelectus do Noroeste do Paraná. Coitado, alguém um dia vai passar na Querença do Nantes. Porque, não, já estão passando lá, pô, vocês têm brincadeira. Bom, amigos com os quais a gente teve algumas briguinhas de leve, tipo quase morte, né, por causa da política nos últimos anos. E eles são, muitos e alguns curtem pescaria. Curtem pescar e tal, lá com o Rio Paraná, um maravilhoso do Rio. Só que isso nunca foi a minha, nunca foi o meu lance. E é curioso que os meus opostos ideológicos lá de Querença curtem pescar e eu não curto. E aí eu estava lendo na literatura sobre polarização que na Hungria, onde tem um caso muito pronunciado com Orbán, com essa coisa que é um dos países mais críticos de polarização do mundo hoje, as revistas especializadas no hobby de pescaria começam a atacar a revista especializada no hobby de observar pássaro. Porque isso é uma política que existe também, sabe? Isso é tipo uma política, não, um hobby. O hobby de bird watching. Já viu? Nunca viu isso? De assistir, ficar observando o passarinho com binóculo. É um hobby como pescar. É que a gente aqui só tem pescaria no Brasil. Na verdade tem assistir passarinho aqui no Brasil. Só que quem assiste passarinho é gringo. São turistas aqui no Brasil. Só que na Europa isso é muito comum. Eu não sabia. Eu descobri lendo essa literatura sobre polarização. A literatura de polarização ensina sobre hobbies das pessoas. E você tentou fazer? Não, eu curto a natureza, mas eu não tenho a mãe de observar passarinho. Mas o que eu entendi, é muito louco, é que os leitores das revistas especializadas em observação de passarinho ficam putos com os leitores das revistas de pescaria. E elas são inclinadas em pró e ante o governo Íngalo. E aí eu fiquei pensando nos amigos de querência. Falei, pô, se eu tivesse afinidade com a observação de passarinho aqui no Brasil, e se tivesse essa revista, eu teria mais um motivo para brigar com eles. Porque até então a gente só tinha um motivo político. Mas o motivo da observação, ou do tipo de hobby, ia levar a uma outra briga, que é isso que a literatura chama de efeito halo. Halo, com H-A-L-O, halo é tipo uma circunferência em torno de um centro. O centro, que é o líder, começa a irradiar ódio em outras áreas. Então, por conta de seguir o Orbán, os pescadores que são de direita na Hungria passam a odiar a oposição à esquerda e passam a odiar a prática da observação de passarinho. É uma loucura. Essa é a historinha. Fiquei pensando muito nos meus amigos de querência. Um abraço para eles, vocês sabem. Ah, tá. Agora ficou bonito. O Madruga, o Doug e o Paulinho. Um grande abraço para eles. Ainda bem que nós não temos uma prática da observação de passarinhos aqui no Brasil arraigada. Se não, nós íamos ter mais um tempo para a gente brigar no grupo de WhatsApp, no qual a gente está sempre em contato, ainda depois de tantas idas e voltas. Essa era a minha historinha. Que bonito. Gostei da história, Luiz. Gostei. Bom, eu acho que com isso a gente pode fechar. Eu não tenho uma história muito bacana sobre isso. Eu só quero pedir para vocês, ouvintes, tomar cuidado com as brigas nas noites de jantar, com a família. Com os grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Nos hobbies dos seus amigos inimigos, amigos de infância e inimigos ideológicos. Presta atenção com os pássaros na janela de vocês, então. É isso, galera. Um abração aí. O Maldita Politicagem tem produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto. Design e edição de áudio de Fábio Tokumoto. Design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.